Olá, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga trader? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e atendendo a pedidos e vendo a necessidade de instruir vocês melhores com relação ao volume, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o volume, esmiuçando a utilização do volume dentro do Trade System, seja ele qual for, quais são as técnicas de visualização, quais são os principais indicadores, como é que a gente faz a compilação, a montagem desses indicadores dentro da nossa tela e regras de coloração, entre outras abordagens. Eu já tenho algum conteúdo básico sobre volume aqui no meu canal, eu estava dando uma olhada, já falei sobre o Wave, vou retomar também, mas eu achei importante trazer esse insight para vocês, porque realmente o volume é muito importante e pouca gente faz a utilização dele. Existem sistemas muito bons, por exemplo, que nem do Bo Williams, do Ficube, que é um sistema intuitivo já pré-formatado, que não exige tanta interpretação, mas o calcanhar de aquele sistema do Bo Williams, que inclusive está aqui no meu canal, segundo o que eu acredito, é que ele não faz a mensuração da força de agressão, bem como também do volume, e você acaba tradando só a questão de cruzamento de média, cruzamento de médias não, o ganho de médias, o ganho das mimas, através da teoria dos fractais, conforme eu já expliquei na teoria dos Bo Williams. É um sistema muito intuitivo, para quem está começando é ótimo, ele não demanda muitas interpretações de variáveis, é um grande sistema de trade. Só que, como a gente falou, ele peca em alguns quesitos, que é a análise do volume e a análise da força de agressão. E eu vou falar sobre a análise do volume aqui para vocês, que é um dos pilares fundamentais da dinâmica da aumentação do preço, e pouca gente interpreta e sabe entender realmente o que é o volume dentro do trade, dentro do preço. Tá bom, gente? Tá bom. Então, vou começar do básico, do básico. Lembrando que eu vou fazer uma série de vídeos sobre a utilização do volume, né? Porque o meu objetivo com você aqui é poder te ensinar, poder te instruir. E se você está chegando agora e vai gostar do meu conteúdo, se inscreva no canal, é importante, é um canal novo, eu já tenho mais de 150 vídeos aqui de qualidade para poder te instruir. E se você gostar da minha sistemática, eu tenho um curso à disposição que está aqui na descrição do link, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, o volume. Por que o volume é importante, né, gente? E antes de a gente falar do volume como uma característica importante da dinâmica da aumentação do preço, eu quero dizer para vocês que nós temos três tipos de volume. Tem o volume negocial, que não está aqui, o volume financeiro e o volume de quantidade. O volume financeiro é expresso em reais ou em dólares ou qualquer moeda. Mostra o volume financeiro total gasto pela compra e pela venda dentro de cada candle. Então, se eu posso ver o volume que foi gasto dentro de cada candle em termos financeiros. Só que o mais usual é o volume por quantidade. É a quantidade de volume que nós tivemos dentro de cada candle ou dentro de um determinado período. Nessa situação, temos duas subcategorias mais comuns, que é a quantidade de títulos e negócios. Nós usamos mais, geralmente, pessoal, mais o volume por quantidade, tá? Mais o volume por quantidade. Então, como você for colocar qualquer ferramenta de volume, por exemplo, aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, propriedades do volume. Aqui nessa ferramenta, aqui, ó, excluir volumes de leilão e trades diretos, tá? No caso aqui, o nome dessa ferramenta aqui é volume financeiro, tá? Mas você coloca aqui, excluir leilão e trades diretos. Porque se você colocar isso aqui, perceba, ele vai mudar a percepção, ó, ele vai mudar a percepção do... Da sua visualização do volume. Então, trazendo aqui, ó, você vai colocar excluir. Porque pode ver que agora eu não excluí, né? E eu não quero ver trades de leilão e trades diretos aqui no volume financeiro, tá? Então, você coloca aqui, ó, excluir, tá? E olha só, fica olhando aqui, vai acontecer aqui embaixo. Olha lá, um, dois, três e apliquei, ó. Perceba, né, como ele muda a tua percepção de visualização. Ele não compila, ele não computa dentro do volume financeiro, tá? Os trades de leilão e trades diretos, tá ok? Tá ok. Então, a primeira ferramenta que vou mostrar pra vocês aqui é o volume financeiro, tá? Mas no que pese essa aqui ser o volume financeiro, a gente geralmente usa o volume por quantidade. Tem outras ferramentas que dão essa opção de filtrar de volume financeiro por volume por quantidade. Por exemplo, ó, se você colocar um inserir indicador aqui, um VAP, um volume at price, né? Que eu não vou trazer agora aqui no objetivo, mas dentro do VAP, o volume at price dá a opção pra você ver volume de negocial, volume financeiro, volume por quantidade, tá bom? Então, saiba que o volume de quantidade ou financeiro, os dois são muito similares, né? São os que a gente usa. A gente não usa volume negocial, tá? Pra poder mensurar a questão do volume dentro das barras. A gente não usa, no modo geral, o volume negocial, a quantidade de negócios, né? Porque, por exemplo, um negócio pode ter 100 contratos, 10 negócios pode ter um contrato cada um, então seriam 10 contratos. Então, a gente não faz a mensuração do volume com base em negócios. A gente faz a mensuração do volume com base no financeiro ou com base na quantidade, sendo que os dois são muito parecidos. Mas, no modo geral, eu, Oliver, uso a quantidade, tá? Mas você pode usar qualquer um dos dois, tá bom? Tudo bem. Ficou muito clara essa questão das categorias de volume, tá? Então, análise do volume dentro de um contexto, tá? Gente, vocês têm que entender o seguinte, né? Por exemplo, um ativo sem volume é mais fácil de ser manipulado. Por quê? E essa é uma diferença clássica entre o dólar e o índice, tá? Você vai no índice, você vai no superdom do índice, tem poucos lotes por nível de preço, né? Tem pouco volume de negócio por nível de preço. É por isso que o índice corre mais rápido. Ele é mais direcional, ele é mais fácil de ser manipulado. Porque com pouca agressão, com pouco volume, ele já desloca preço, tudo bem? Diferentemente do dólar, em que há necessidade de ter mais volume, mais agressão, mais disposição, tá? Mais injeção de combustível. Imagine o volume como um combustível. Para que desloque preço no dólar, como ele tem muita, muita barreira, né? Muito lote na tela, ele precisa de mais combustível para ir furando e romper essas barreiras. Para que o preço caia ou para que o preço suba no modo geral, a grosso modo. A gente vai ver que existem algumas exceções com relação a isso. Tá bom? Tá bom. Então, no modo geral, gente, é dessa maneira que o volume serve. Ele é um grande combustível de movimentação do preço. O preço, ele mostra para a gente zonas de interesse, start de movimento, zonas de breakout, entre outras utilizações. Tá bom? Então, estamos analisando o volume do básico com vocês e falando da importância de você utilizar essa ferramenta no dia a dia, dentro do contexto do seu day trade. Tá bom, gente? Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver aqui, então, algumas avaliações básicas do volume. Fique tranquilo que depois eu vou mostrar para vocês outras situações, né? Você pode utilizar o volume de várias maneiras, né? Na continuação do movimento, né? E eu percebo... Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Que quando eu estou numa tendência, por exemplo, uma tendência de alta qualquer, perceba aqui, onde o volume confirma a tendência. Se o preço está subindo e o volume está subindo, o volume está confirmando a tendência, confirmando a continuação da tendência. Ora, se o volume é o combustível... Olha nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo? Se o volume é o combustível do mercado, para que o preço... Se o preço está subindo e o volume está subindo, no modo geral, quer dizer que está entrando mais combustível. Então, essa tendência, ela está forte enquanto entra combustível. Ao ponto que, quando o combustível começa a acabar, perceba, como o combustível começa a acabar, a tendência começa a mostrar sinais de fraqueza. E a gente vê isso o tempo todo. Perceba aqui, no modo geral, ó. No modo geral, estou sendo bem aqui simplório para você, para você entender a utilização do volume. Entende? Então, o volume, ele confirma a tendência. Quando eu vejo uma pernada com grande, com volume ascendente, eu posso acreditar na continuação desta pernada. O volume confirma a tendência, confirma a pernada. E quando uma pernada começa a subir, por exemplo, como aqui, gente, olha, presta atenção. Tá a diferença. Quando uma pernada começa a subir aqui, ó. Você está vendo? Com pouco volume, a pernada está subindo, mas o volume está caindo. Eu sei que essa é uma pernada fraca. Essa é uma pernada que a gente chama de pullback, que é uma pernada só de retração. Onde a gente sabe que a pernada está subindo, mas está subindo com pouco combustível. Está subindo desanimada. Está subindo fraca. E que ela mostra que ela está prestes a acabar, porque o volume não confirma a pernada. Ela está subindo na inércia, sem combustível, sem impulso, sem vontade, sem ânimo. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Então, quando eu vejo uma pernada dessa subindo sem ânimo, ela não está sendo confirmada pelo volume. Eu sei que, geralmente, isso aqui pode ser um pullback, uma pequena retração, dentro de uma premissa básica de uma pernada de baixa. Por exemplo, eu vejo aqui uma grande pernada de baixa. E daí eu vejo um pullback aqui subindo sem volume. Olha aqui, ó. Sem volume no modo geral. Tudo bem? Tranquilo? E olha como aqui a força, o volume, ele confirma a pernada. O volume, ele confirma a pernada. Olha aqui o volume alto. Ah, olha, o volume está caindo, mas ele está alto no modo geral. Calma que eu vou fazer essas outras interpretações com você. Tudo bem? E daí você vê aqui subindo, né? Sem volume. Então, ficou clara a diferença do que é uma pernada subindo sem volume, caracterizada como apenas um pullback, uma pernada fraca que está prestes a ser revertida, e uma pernada forte que começa a subir com o volume, confirmada pelo volume, onde tem a injeção de combustível. Imagina o volume como combustível, o estátio, a vontade, a disposição cada vez maior em níveis de preços mais altos, impulsionando esse preço para cima, a injeção de combustível em vários níveis de preço, né? Fazendo com que o preço realmente suba, que seja uma pernada forte. E quando aí ele perde o interesse, ele perde o volume, perceba aqui, ó. Olha aqui, perceba aqui que realmente começa a perder ânimo essa pernada, dentro dessa pernada, dentro de uma visão mais macro de alta. Ela começa a perder ânimo, ela começa a farquejar, ela começa o quê, meu amigo, minha amiga trader? Ela começa a entrar num range de acumulação, ela começa a lateralizar. Ela começa a lateralizar. Tudo bem? Ficou claro isso? Eu acho que ficou muito claro, está bem tranquilo vocês entenderem esse contexto comigo aqui, tá bom? Tranquilo. Então, o volume, ele mostra a continuação do movimento para mim, no modo geral, dentro de uma análise de pernadas, tá bom? Tá bom, eu entendi, olha, eu entendi. Outra característica do volume é a gente olha o volume no rompimento das acumulações. Perceba uma coisa aqui, agora vamos olhar no cenário mais micro. Eu olhei no cenário mais macro, mas vamos olhar no cenário mais micro, tá? Rompimentos de acumulação. O que é uma acumulação? É um caixote onde a troca de lote, onde não há uma tendência muito bem definida, tá? Onde o preço não está fazendo zigue-zagues ascendentes ou zigue-zagues descendentes, com topos e fundos ascendentes ou descendentes de uma maneira muito clara. É um caixote de acumulação. Tudo bem? Daí, o que você vê? Você vê o preço trabalhando nesse caixote, meu amigo, onde ele faz um topo e um fundo, e você vê uma zona de suporte e resistência traçada aqui. Você vê, por exemplo, aqui, ó, isso que eu quero que você entenda. Olha aqui, ó. Vou pegar a salinha aqui com vocês. Olha o preço respeitando esse limite, ó. Ele testou aqui, perceba. Ele testou aqui, ele testou aqui, ele testou aqui. Não conseguiu romper, a LP respirou pouco e rompeu. Quando ele rompeu, olha o que aconteceu com o volume. Olha o que aconteceu com o volume. Isso que eu quero que você entenda. Olha a visão analítica que essa simples ferramenta de volume te dá, tá? Perceba esse rompimento aqui, ó. Esses candles aqui, ó. O que aconteceu com o volume na hora do rompimento dessa zona de acumulação, né? Desse nível de resistência aqui, desse nível de resistência. Perceba, tá? Olha só o volume aqui embaixo, gente. Perceba o que aconteceu com o volume. O volume, ele subiu, ele esticou, ele deu um pump, tá? Ele ganhou força, ele deu um up aqui, ó. Justamente na zona de rompimento. Ai, Oliver, mas na sequência ele caiu. Tudo bem, gente. Ele caiu, mas eu quero que você entenda que ele rompeu com disposição. A ponta compradora, neste exemplo aqui, mostrou vontade, disposição em fazer esse rompimento. Ela conseguiu fazer o rompimento do caixote. Ela deu um impulso e daí o preço deu uma lateralizada e ganhou outro impulso de força. E o preço não trabalha em zigue-zague, gente. O preço não trabalha em ondas ascendentes e descendentes. Ele sobe, né? Aí ele cai um pouquinho. Daí ele sobe, né? Então aqui você ganhou um impulso. Aqui ele respirou. Aqui ele ganhou um impulso. E fica muito claro isso aqui, nesse exemplo que eu passei para você. Perceba a dinâmica da movimentação do preço com a utilização do volume, do volume, tá? No rompimento deste caixote. Você percebe aqui, meu amigo Amiga Trader, olha só a interpretação. Que o preço até aqui estava subindo fraco. Ai, olha, mas como é que você sabe que ele estava subindo? Porque ele estava subindo fraco, mas ele estava subindo com o volume caindo. Perceba. Eu não estava acreditando no rompimento deste caixote com esse volume caindo. Mas quando ele chega nesta região aqui, e eu vejo essa explosão de volume, de vontade, de injeção de combustível, justamente dentro da avaliação do cenário condicional, desse nível de resistência, promovendo esse deslocamento agressivo, caracterizando esse rompimento como um rompimento verdadeiro. Caracterizando esse rompimento como um rompimento verdadeiro. Então, o volume, a utilização do volume, a gente consegue mensurar o que é um rompimento verdadeiro e o que é um falso rompimento, tá? Geralmente, rompimentos verdadeiros, geralmente rompimentos verdadeiros, são caracterizados por alto volume. Por alto volume. Fica muito fácil a utilização desta ferramenta. Agora, quem trabalha só para Ice Action, não usa volume, perde essa informação. Fica preso na informação de candles de força. E perceba que aqui não teve um candle de força muito característico. Ah, Oliver, teve um marubuzu aqui. Sim, teve um marubuzu. Mas aí, se você usar o volume para caracterizar esse marubuzu, fica melhor, gente. É um algo a mais, é uma probabilidade maior, tá? Isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece o tempo inteiro. É isso que eu estou dizendo para você, tá? A utilização desta ferramenta volume é muito importante, tá? Fique tranquilo que eu vou aprofundar. Eu estou no básico. A gente vai aprofundar. A gente vai chegar no VSA, que é o Volume Spread Analysis, que são uma das teorias mais modernas na utilização do volume, tá? Calma, com regras de coloração no gráfico, no volume, status bar. A gente vai abordar toda, eu vou fazer toda uma construção de conhecimento com você aqui. Meu objetivo é te instruir, te ensinar. Eu estou te mostrando as características básicas do volume, tá? O que você deve se atentar. Se você está aprendendo agora, você está estudando comigo, você está anotando tudo isso. E você vai fazer esse exercício prático com o gráfico pronto, depois do simulador de mercado. É assim que a gente aprende. É assim que a gente estuda. Tudo bem? Tudo bem. Eu não quero só jogar uma ferramenta aqui para você. Olha, o volume faz isso. Eu quero que você aprenda. Eu quero que você estude. Eu quero que o meu canal seja um centro de conhecimento de forma gratuita para que você realmente saia dos 90% perdedores da Bolsa de Valores. Para que você entenda qual que é a real dinâmica da aumentação do preço e que você saiba o que você está fazendo. Tudo bem? Tudo bem. Então, tranquilo. Aí, o que acontece? Aí, você percebe realmente que o volume rompeu aqui. Aí, o preço deu uma lateralizadinha aqui. Ele deu um respiro, ele deu um respiro com pouco volume e mais uma vez entrou combustível. Deu pump, jogando esse preço para cima. E você vê o volume entrando lá, deslocando o preço para cima. Perceba. Como é que é a dinâmica? As coisas não acontecem por acaso. É geralmente assim. Aí, você vê o preço caindo aqui. Caindo com o quê? Com pouco volume. Vai analisando. É assim que você vai estudando. Aí, o preço sobe. O preço sobe. E você vê o volume aqui embaixo subindo também. Acelerando. Então, você percebe que o volume tem uma relação direta com a movimentação do preço. E quando há divergências como essa, existem possibilidades de trade reais. Não foi o que aconteceu aqui agora. Não estou dizendo que toda vez que uma pernada não for confirmada pelo volume, haverá uma reversão. Mas divergências como essa, geralmente, são encaradas como possíveis sinais operacionais dentro de um cenário condicional. Nesse caso, não houve aqui uma retração após uma pernada fraca. Uma subida fraca com pouco volume. Mas, geralmente, há. Geralmente, há. Mas, como nós estamos aqui no range, aí você tem que entender, gente. Que você está em uma zona de acumulação. Que você está em uma amplitude mediana no ativo dólar, neste exemplo. Ah, e olha, o dólar funciona para o dólar, funciona para o índice e funciona para qualquer mercado. Qualquer mercado funciona com a implementação do combustível, que é o volume. Tudo bem? Isso que você tem que entender. Você tem que entender. Então, o volume é o combustível que movimenta o mercado. E toda vez que o preço sobe ou desce com baixo volume, fica esperto que há um possível sinal de reversão. Possível. Você veja que não aconteceu nesse exemplo. Mas, principalmente, quando há injeção de combustível, entrada de volume. O que é isso, gente? Isso aqui é nível de comprometimento. Gente colocou dinheiro aqui. Gente colocou dinheiro aqui. Entendeu? Então, quando a gente fala combustível, é financeiro. É dinheiro colocado no jogo, na mesa, no tabuleiro. Gente apostando na alta, impulsionando o preço para cima. Isso que eu quero que você entenda. Mostra a credibilidade do movimento. Mostra o impulso, a vontade, a disposição. Neste momento, de jogar o preço para cima. É assim que nós utilizamos o volume. Para analisar rompimentos também. Rompimentos. Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader? Ficou claro. Ficou claro. Tá? Então, nós sabemos que o volume, ele confirma a pernada. E sabemos que o volume, ele ajuda a gente nos rompimentos também, de breakouts. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. E daí, a gente pode trabalhar com base nisso. E sabemos também, eu já expliquei para vocês, que o pullback. O pullback, no modo geral, ele é caracterizado por, olha aqui. Ele é caracterizado por pouco volume. O pullback, no modo geral, ele é caracterizado por pouco volume. Olha aqui, uma pernada macro de baixa. Um pullback com pouco volume. Estou mostrando para você aqui pouco volume. Pouco volume. E daí, continuação da pernada de baixa. Tudo bem? Tudo bem, Oliver. Eu entendi. Tranquilo, tranquilo. E falamos sobre rompimento. Falamos aí. Aí, gente, as interpretações são das variadas. Você pode usar isso. Você gosta de treinar figura? Ombro, cabeça, ombro. Ocoi, oco. Topo duplo, fundo duplo. Então, assim, no rompimento de linha de pescoço. Tudo isso, você pode usar o volume para te ajudar. Entende? Você pode usar o volume para te ajudar para quem treina a figura. Também. Você entende? Então, tem todas essas questões. Rompimentos de triângulo, né? Cunha. Tem tudo isso aqui que a gente pode estar analisando. Tá bom, gente? Bandeiras. Edge. No modo geral. O volume, ele é utilizado muito, muito dentro desse critério. E, por fim, para validar falsos rompimentos. Onde a gente tem um rompimento de um fundo ou de um topo anterior, dentro de um caixote de acumulação, principalmente com pouco volume. Que não é caracterizado por grande volume. Isso aqui é um rompimento falso. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês de maneira rápida aqui. Achei de maneira rápida para vocês aqui um rompimento falso. Um breakout falso dentro, por exemplo. E olha como isso acontece o tempo todo. Você vai estudando. Você vai identificando isso aqui. Perceba aqui mais ou menos esse nível de suporte e resistência. Aqui. Mais ou menos aqui. Onde o preço respeitou, 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 respeitou. E houve o rompimento. Perceba que esse rompimento, no modo geral, ele não se deu com um volume muito significativo. Olha a diferença deste rompimento. Perceba. Para este rompimento aqui. Olha a diferença de volume. Desse patamar. Que estava um volume normal. Você perceba que o volume está normal aqui. Se você traçar uma linha, gente. Presta atenção. Vou ensinar vocês a fazerem isso. Se você traça uma linha mediana aqui. Você vê que ele está com um volume normal. Ele mostrou uma disposição. Ai, Oliver. Mas, se comparado aos períodos anteriores, ele teve uma ascensão. Um volume um pouco maior. Sim, ele teve um volume um pouco maior. Mas, se você traça uma linha média aqui. Você vê que ele está dentro de um patamar mediano de volume. No que pese os volumes anteriores estarem baixos. Isso aqui é um patamar mediano de volume. Perceba a análise. Olha aqui. Olha a diferença deste patamar mediano de volume. Onde aconteceu esse falso rompimento. Para este rompimento. Olha só que quando há o volume, o rompimento verdadeiro. Fica muito claro o comprometimento. A injeção de combustível dos players para fazer o rompimento da linha de suporte e resistência. Dentro de caixote de acumulação. Você percebe isso, meu amigo, minha amiga trader. Você percebe isso? Você pode, então, botar uma linha aqui. No volume financeiro. Ou, se você preferir. Agora eu vou usar mais esse slide aqui. Vamos já para a pegada aqui mesmo. Com vocês. Você pode usar esse tipo de linha aqui. E eu vou ensinar a vocês quais são os níveis que você pode colocar dentro de determinados ativos. Do dólar, do índice e tal. Por exemplo. Por exemplo. Você quer anotar? Eu, Oliver, quando coloco linhas assim. Eu gosto de colocar de 100 em 100. Por exemplo. Eu ponho aqui a partir de 200. 200, por exemplo. 300. Isso no dólar. No índice eu faço de 200 e 200. 200 e 200. Tá bom? 300. No volume financeiro. Eu estou ensinando a vocês a configurarem essa ferramenta volume financeiro. Tá bom? Tem outros indicadores na internet já prontos aí. Aí 300. Por exemplo aqui. 300 e 400. Aí. Eu, Oliver, faço assim. Aí eu consigo mensurar. Vamos botar de 100 também. Vamos botar 100 também. Eu consigo mensurar a força do volume no modo geral. E daí dentro do seu ativo você consegue perceber o que é um alto volume e o que é um baixo volume. Você mensura baixo volume, volume normal, volume acima da média. Volume alto, volume muito alto. Perceba. Tá? Pro dólar eu faço assim. Eu coloco linhas de volume dentro desse indicador no volume financeiro. No índice, por exemplo, eu faço de 200 e 200. 200, 400, 600, 800. No dólar eu faço de 100 e 100. 100, 200, 300, 400. Tudo bem? É uma das maneiras de você mensurar. Tem regras de coloração também. A gente vai chegar lá. Eu estou começando do básico ao avançado. Tudo bem? Então, com a utilização desta ferramenta volume financeiro, onde eu consigo ver o volume por barra, por barra, dentro dessas questões, desse cenário condicional, eu consigo mensurar o nível de comprometimento, o start do movimento, os falsos rompimentos, confirmação de tendência, divergências onde o preço sobe com o volume caindo, entre outros critérios. Tudo bem? Você anotou tudo isso, gente? Você que está aprendendo agora comigo, você anotou? Isso é importante. Isso é importante. Principalmente você que está aprendendo agora. Você tem que masterizar isso antes de ir para as próximas aulas aqui do canal, nessa série de volume. Você tem que dominar isso. É assim que a gente estuda. É assim que a gente aprende. Tudo bem? Tudo bem, Oliver. Tudo bem, eu entendi. Então, você entendeu também por que eu coloquei essas linhas aqui? Essa é uma das maneiras, é uma das maneiras de você mensurar o volume. Daí você consegue ver também, por exemplo, vou colocar aqui, inserir uma média móvel. Inserir uma média móvel. Inserir indicador. Aqui em cima, por favor. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Inserir média móvel. Vou colocar a média móvel, por exemplo, nos últimos 10 períodos. Ok. Aí eu consigo ver, dentro dessa escala que eu criei do volume financeiro, olha só o pulo do gato. Olha a interpretação. Olha como o conhecimento vai melhorando a nossa visão analítica da utilização das ferramentas, conforme você vai aprendendo. Aí você consegue mensurar o volume mediano, por exemplo, dos últimos 10 candles. E daí você vê esse rompimento aqui, e você vê realmente que ele está dentro de uma mensuração normal de volume dos últimos 10 candles. Perceba que ele não fugiu de uma curva de volatilidade muito grande. Mas agora, quando você vê esse rompimento, olha a diferença, meu amigo Mimiga Trader. Olha a média em relação aos últimos 10 candles. Como subiu, como houve o comprometimento, a injeção real de combustível aqui para provocar esse breakout dentro dessa zona de lateralização, dentro desse caixote. Então, olha você caracterizando, como você consegue ver que isso aqui, como é um falso rompimento, isso aqui é um rompimento verdadeiro. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, ficou claro como você pode usar essa ferramenta volume financeiro para poder melhorar a tua percepção da dinâmica da aumentação do preço e como o volume pode ser utilizado para potencializar e melhorar a sua leitura dentro do cenário condicional e dentro de probabilidades? Eu acho que ficou muito claro, tá bom? Então, essa é a primeira aula sobre volume. Eu falei do básico. Na próxima aula, a gente vai colocar outros elementos. A gente vai trabalhar com regras de coloração, algumas técnicas de interpretação, de gatilhos de entrada, níveis de defesa. E a gente vai evoluindo essa nossa série de vídeos sobre volume, tá? Sobre volume, tá bom? Tranquilo. Então, um grande abraço. Fique com Deus. Se você gosta da minha sistemática, meu curso está à disposição aqui. Eu faço tudo isso no curso com vocês. E até a próxima aula.